Oi, bom dia, eu sou Nori, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de compartilhar com vocês um show maravilhoso que eu fui, mas foi muito legal mesmo, né? O show do Feri Saburuta que teve em Tóquio, nós fomos no dia 2 de agosto, mas era muito bom mesmo, e gravei para mostrar para vocês, tomara que vocês gostem. Também vou deixar escrito aqui embaixo o endereço do caixa postal do firma que meu marido está cadastrado do youtuber, né? Um, que fica lá em Lupong. Muito obrigada, bom dia para vocês! Tchau! Muito obrigada! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?